Olá pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo de hoje que vai ser e hoje eu vou trazer um vídeo aí de uma experiência de física uma experiência com eletrostática eletrostática nada mais é do que cargas de eletricidade parada ou seja, estática então a partir do momento que você atrita esse corpo parado ele ganha carga negativa e você consegue fazer essa experiência aí que eu vou ensinar na sequência muito simples, muito fácil, com coisas que você tem aí na sua casa bom, então para fazer essa experiência você vai precisar de uma rolha dois canudinhos um palito de churrasco e uma agulha ou um alfinete então o que a gente vai fazer? a primeira coisa a gente vai pegar e vai espetar o palito no meio da rolha que a rolha vai ser a nossa base e o nosso suporte o próximo passo você vai dividir o canudinho no meio e vai fazer um furo para depois a agulha ficar dentro então aqui eu vou fazer o furinho e agora deixa eu botar bem perto aqui para você ver bem eu vou alargar um pouco esse furinho aqui para ele rodar bem fácil agora a gente vai pegar o nosso canudinho aqui com agulha e vai espetar na ponta do palitinho aqui então ficou aí a nossa haste com canudinho é legal que ele rode bem fácil e não fique trancando bom, então agora o próximo passo é você friccionar o canudinho aqui sobre o papel higiênico e agora que a gente já carregou negativamente esse canudinho a gente vai botar próximo a esse outro que dá haste bom, então como é que a gente explica isso? a gente tem aqui um corpo em repouso no caso a carga elétrica dele está neutra e uma das regras aí de eletricidade das cargas elétricas é que todo corpo neutro ele é capaz de atrair tanto carga negativa quanto carga positiva então a partir do momento que a gente fricciona o canudinho aqui no caso esse outro corpo no papel a gente está carregando ele de carga negativa então estou aqui carregando, dando bastante carga nele a partir do momento que eu for aproximar ele de um corpo neutro ele vai sofrer a atração daquele corpo de carga neutra valeu pessoal, o recado de hoje foi esse clique em gostei, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário um abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri